Olá a todos, bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as duas bolhas gigantes que permanecem misteriosas quase uma década após a descoberta. Equipados com novos dados, os astrônomos esperavam entender melhor as bolhas de Fermi, um gigantesco par de bolhas de alta energia que parecem se originar do buraco negro no centro da Via Láctea. O objetivo era traçar as origens das bolhas, que confundiram os cientistas desde que foram vistas pela primeira vez em 2010, bem como os raios gama que pareciam gerar. Os cientistas estavam animados com a descoberta de neutrinos de alta energia que emanavam das bolhas, mas no final não conseguiram encontrar uma maneira de reconciliar os dados com quaisquer hipóteses sobre o que são as bolhas ou de onde elas vieram. Em 2010, os astrônomos que trabalham com o telescópio espacial de raios gama Fermi anunciaram a descoberta de duas bolhas gigantes. Essas bolhas estavam centradas no núcleo da Via Láctea, mas se estendiam acima e abaixo do plano de nosso lar galáctico por mais de 25 mil anos-luz. Suas origens ainda são um mistério. Estão emitindo grandes quantidades de radiação de alta energia. Recentemente, a matriz Ice Cube, um enorme detector de partículas localizado na Antártida, relatou 10 neutrinos de alta energia provenientes das bolhas, levando alguns astrofísicos a especular que algumas interações subatômicas loucas estão acontecendo. E o resultado final é que as bolhas de Fermi são ainda mais misteriosas. Você não pode ver as bolhas de Fermi a olho nu. Apesar de suas altas temperaturas, o gás dentro delas é incrivelmente fino, tornando-os praticamente invisíveis. Mas algo dentro deles é capaz de produzir o tipo de luz de maior energia que existe, raios gama, que é como a equipe os viu. Acredita-se que os raios gama são produzidos dentro das bolhas pelos raios cósmicos, que são partículas de alta energia. Essas partículas, principalmente elétrons, mas provavelmente alguns tipos mais pesados também explodem, emitindo os distintos raios gama. Mas os raios gama não são as únicas coisas que as partículas de alta energia podem produzir. Às vezes, os raios cósmicos interagem entre si, realizam uma dança subatômica complicada de matéria e energia e liberam um neutrino. Uma partícula quase sem massa que só interage com outras partículas através da força nuclear fraca. O que significa que quase nunca interage com a matéria normal em absoluto. À medida que os cientistas descartam hipóteses após hipóteses sobre as bolhas de ferme, aproximam-se de uma explicação possível. Eles ainda não chegaram a esse ponto e ainda estão no escuro em várias questões importantes sobre as bizarras bolhas de energia. Mesmo ignorando os raios de alta energia que as bolhas parecem emitir, os cientistas ainda estão lutando para explicar de onde vieram as bolhas. Não é fácil fazer grandes bolas de gás quente. Para começar, você precisa de energia e muita energia. O tipo de energia que pode espalhar gás quente a uma distância de mais de 25 mil anos-luz não chega facilmente numa galáxia. No entanto, a orientação peculiar das bolhas de ferme estendem-se uniformemente acima e abaixo do nosso centro galáctico. É uma forte pista de que elas podem estar ligadas ao buraco negro supermassivo central da nossa galáxia, conhecido como Sagitário A Estrela. Talvez milhões de anos atrás, Sagitário fez uma refeição gigante e teve um caso grave de indigestão. Com o material esquentando, girando em uma dança complicada de forças elétricas e magnéticas e conseguindo escapar das garras do horizonte de eventos antes de cair. Esse material energizado correu para longe da galáxia, pilotando jatos de partículas aceleradas até quase a velocidade da luz. Quando fugiram para a segurança, essas partículas se espalharam e diminuíram, mas mantiveram seu estado energético até os dias atuais. Ou talvez uma estrela tenha andado muito perto de Sagitário A e tenha sido despedaçada, liberando toda essa energia gravitacional potente em um único episódio violento, levando à formação de bolhas. Ou talvez não tenha nada a ver com o próprio Sagitário A. Talvez dezenas ou centenas dessas estrelas densamente compactas tenham explodido, formando supernova na mesma época, ejetando essas plumas de gás além dos limites da galáxia. Ou talvez nenhuma das opções anteriores. Não importa o que aconteça, as bolhas estão lá. São grandes e nós não as entendemos. Mas, até que surjam dados melhores, as bolhas gigantes permanecerão mais um mistério não resolvido do universo. Em resumo, em resumo, ainda não sabemos o que impulsiona a emissão de raios gama das bolhas. Se as bolhas também produzem neutrinos ou o que os produziu em primeiro lugar. Mas, é exatamente assim que a ciência é feita. Coletando dados, descartando hipóteses e seguindo adiante. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada a todos. E um agradecimento especial aos meus apoiadores. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.